O que é aquela moça ali? Hum, é uma deficiente visual. Licença? Quem é você? Eu sou o Felipe, tudo bom? Eu notei que você tá aí parada. Você tá precisando de ajuda pra alguma coisa? Pra que você tá querendo ir pra algum lugar em específico? Olha, Felipe. Prazer, eu sou a Fernanda. Prazer, tudo meu. Eu... eu tô precisando ir pro terminal de ônibus, mas eu tô perdida. Eu não sei se eu vou pra esquerda, pra direita, pra frente. No terminal de ônibus, no terminal de ônibus. Ah, sim. Sim, a gente vai ter que atravessar duas ruas. A gente vai ter que seguir em frente, atravessar e depois atravessar a direita, tá bom? Ah, tá bom, gente. Aí, chegando lá, a gente vira pra esquerda na mesma calçada e só segue em frente até o terminal. Eu te levo até lá, tudo bom? Eu vou pra mesma direção. Tá certo, muito obrigada. Vamos. O que que eu faço aqui? Como é que eu te... Olha, eu vou te explicar. É o seguinte. Eu vou segurar no seu cotovelo e você segue andando. E aí, a minha bengala me sinaliza quando eu tiver degrau. E se tiver alguma coisa, algum objeto aéreo ou alguma coisa que possa me machucar, é só você me avisar ou desviar. Tá bom. Mas pode andar normalmente. Tá bom. Podemos ir? Podemos. Peraí, espero o farol abrir. Abrir pra gente, né? É, isso mesmo. Pronto, já foi. Vamos? Vamos. Ó, chegamos em frente ao terminal. O terminal está à nossa direita. Aqui a gente está na entrada, tá bom? Aí você seguindo mais pra frente ali. Tem alguns funcionários parados ali na guarita. E se você seguir em frente por aqui mesmo... Peraí, peraí rapidinho. Ô, patrão! Dá uma força aqui fazendo um favor. Valeu. Ele já está vindo pra te ajudar, tá bom? Muito obrigada, Felipe. Olha, eu tenho que te elogiar. Você foi muito bem. Você se aproximou de mim sem medo e se dispôs a ajudar e ainda aprender como faz isso. Ah, se todos agissem assim. Muito obrigada, viu? Eu pude, né? Muito obrigada mesmo. Eu sou o Anderson Henrique e interpretei o Felipe. E eu sou a Vanessa Costa e interpretei a Fernanda. Não tem que falar americanizada. Não. Fernanda. Não. Nossa, que horrível.